Gente, muito boa noite, começando mais um novo vídeo de God of War Ragnarok apresentado por meu Tropical Angel Peço de deixar que você deixe o like e peça o botão de inscrição pra mais detonado Bom, eu tô aqui Eu tô aqui Vamos lá Região oculta A fogueira é eterna Um lugar abandonado Fui abandonado há muito tempo O que encontrou? Uma lista de itens necessários para uma revisão Uma receita? Quem deixou isso tão longe? Vejamos os ingredientes Talvez a receita nos leve até eles Novo favor Elas são as mesmas que estão no livro de receitas que você encontrou Acho que dá pra ver Ah, sabia que conhecia essas iniciais A balada de Ari e Sober Não conheço Uma história antiga, mas muito boa O entalhe marca a passagem deles por esse reino A gente pode tentar achar os outros Se você conseguir Vamos lá Vamos lá Por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vá Não, não, não. Esquerda! Esquerda! Ataque vivo por trás! É, mano. Uma barreira mágica bloqueando o caminho. O punho de uma espada. Cara, eu conheço esse punho de espada. Tome cuidado. Você sabe muito bem como armas podem conter fantasmas. Se isso não ajudar a achar as normas, pode esperar. Vamos continuar, por favor. Por aqui. Tem um baú vermelho aqui, ali. Axilos de perto. Mais alguma coisa. Não tem mais internet. Tem um baú aqui. Não tem mais aqui. Posso tentar dissipar. Oh, não. Não tem mais nada aqui. Pista falsa. Temo que sim. Vamos ver o que mais as lobas encontram. Parece coisa das normas. Elas sabem que estamos procurando. Eu disse que elas não iriam facilitar. O que pode ser o punho da espada de um rei amaldiçoado? Distração? Coincidência? Vai ser. Elas diriam que era o nosso destino. Encontro. Quatos. Fale mais da sua terra natal. Era violento e cruel. Minha caixa. Minha caixa. Minha caixa. Minha caixa. Minha caixa. Minha caixa. O que, exatamente? Outra ilusão. Está vindo dessa parede. As Nornas estão escondendo algo. Obna. Nada. Nada. Outro lugar sem saída. Outro lugar sem saída. O vazio na esquerda. Que frio, você também! Outro lugar. Outro lugar. Outro lugar. Outro lugar. Ok. Foram todos. Sabe que essa busca só vai ficar mais perigosa. Então vamos continuar. De volta para as lobas? Vamos lá. Freya, como estava a Sigrun quando você a viu? Ela está em corpórea desde que o Kratos a libertou da forma corrompida. Mas isso não a impediu de ajudar como pôde. A verdade é que... Eu devo mais do que posso pagar a ela. Duvido que ela pense assim. Quando a libertamos, ela só falava do respeito por você. Ver você como você mesma de novo vai ser pagamento suficiente. Esse é o lugar. Temos que seguir para cima. Por aqui. Ali, consegue abrir caminho no gelo? Agora as nordas fazem paredes de gelo mágicas? Não. Acho que a água congelou. Mais amigos seus. Não dizem para a vida. Rota! Não sei o que as normas fizeram para levar os invasores a ficar de guarda. Não que eles saibam o que estão fazendo. Vamos lá, subindo. Subindo. Freya. Obrigado pela ajuda. Sei que não era o seu objetivo. Quanto antes acharmos o seu filho, mais rápido você vai conseguir se concentrar. Espero que dê certo. Mesmo assim, obrigado. Muito bonito. Mas manda uma carta para ela quando a gente sair desse frio. Está muito errado aqui, cara. Manda a ponta ao lugar mesmo. Droga, mano. Ah, eu disse que tem uma seta pra lá ir na parede. Até agora, e aqui? Ah, apareceu aqui. E aí? E aí? Uau! Cara, isso parece uma saída, não uma entrada. Concordo. As Nornas estão mais acima. Vou gravar uma coisa aqui. Aqui está uma nevoada. Rá! Ah! Ah! Ha! Certo. Sinto alguma coisa. Agora está mais forte. Por aqui. O baú vermelho. O baú vermelho. É como uma coceira na mente. Quer dizer que entramos no domínio delas. Fiquem a posto. Ilusões? Projeções, talvez. Mas não tenha certeza de nada. Não sabemos que tipo de criatura elas obrigaram a ficar de guarda. Ótimo. O baú vermelho. O baú vermelho. O baú vermelho. O baú vermelho é o destino. Causador de guerras. Arma dos deuses que se voltou contra seus criadores. Ainda estamos nas nossas mentes? Ele parecia bem real. Detesto dizer isso, mas as partes da sua mente também vão ser reais. Parece que ele estava vigiando a saída. Gente, continuando. Vamos lá por aqui. Esse lugar quase parece familiar. Mas é diferente, como uma lembrança confusa. E também bastante hostil. As irmãs já deviam saber que não podem me impedir. As irmãs já deviam saber que não podem me impedir. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá. 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 Quando o filho está vulnerável! Ataque as fontes antes que ele se recupere! Agora! Ataque a runa! Muito bem, continua assim! Pega a liga de chamba! Para mais um presente do Fingo Winter! A magia drenada de nós tem ver para algum lugar! Mais um item por aqui Tem vida aqui, estou precisando Vamos lá, mais um baú De novo a coceira sonora Eu até gosto de moças sussurrando no ouvido Mas isso é bem incômodo Sabia que fica tagarela quando está assustado? Assustado? Eu estou no máximo apreensivo pra caramba E aliviar a tensão com humor É a tarefa sagrada de um companheiro de viagem Como ousa, tagarela Vamos lá por aqui Uma porta Uma porta Oh, agora é sério Mãe... Meu filho Eu posso sentir tudo Valdur, escute, por favor Por que você o trouxe aqui? Vocês não são bem vindos aqui Espera Valdur, volta Fala comigo Isso é tudo O que você fez comigo? O que você fez comigo? Não 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 Isso é tudo Você vai ficar... Não 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 O que vocês não vão encostar? Não posso machucá-lo! Ninguém machuca o meu filho! A não ser eu! Não! Cara, aqui! Vem me buscar! Me tira daqui! Mimmy! Sigrun! Cara, espera! Por que não se voltou contra o Odin? Eu fiz isso! Tentei impedir ele como pude! Não aumenta a ordem, não! Você serviu ao Odin desde o início até ele pegar você naquela hora! Você queria privilégio! Planejou uma guerra! Ele testemunhou em maltratar tudo e todos! E nunca se voltou até ele se voltar contra você! Eu sei! Tudo isso é verdade! Mas por amor a você, eu virei um homem melhor! Um pacificador! Um aliado de todos! Você foi aliado de Freya quando ela não treia! De Skadi! De Groor! Ou Titania! Não! Você sempre ficou do lado dos homens poderosos que avisaram! Cara, cuidado! Tem mais tênis! Mas, mesmo agora, vocês viram um Deus violento e não conseguem deixar de se unir a ele! Como o mesmo outro! Você sempre foi assim! É quem você é! É quem você é! É quem você é! Sempre! Sempre! Não é ela! Não! E claro! Você fez o que devia! Cara, a árvore está me custando! Mimi! Todos! Socorro! Ele é um monstro! Atreus! Estou indo! É! 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 Por que não acreditou no seu filho? Não deixe ele me levar! Atreus! Por que você não vive como ele quer? Eu não quero voltar! Ele vem! By- Atreus! Estou aqui! Ele é teu pau! Tô em perigo com ele! Vamos lá? Bate todos! Socorro! Ele é o povo! Acho que acabou. Passamos no teste? Não pareceu um sucesso. Parece que a porta desapareceu. Ou nunca esteve lá. Estão brincando conosco? Vou encerrar o vídeo aqui, brother. Muito obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.